Em nossa terceira aula, falando de uma negociação eficiente, finalmente chegamos no início das fases da negociação. A primeira é a preparação. Nossos objetivos com ela, o objetivo é entender essa fase. Vamos seguindo. Preparar tem um sentido amplo. É uma fase para antes da negociação em si. E repare, haverá algo porque nós sabemos ou foi combinado. Esse momento ocorre antes das conversas, que podem ser muitas, e levar em conta vários momentos de planejamento, busca e organização de informações, para ter argumentos e trabalhar para alcançar uma posição ou resultado. A fase de preparação é tudo isso. É realmente como um grande planejamento. Aqui o importante é buscar informações para pensar no que faremos quando estivermos efetivamente negociando. Nossas quatro fases não são um modelo formal, mas um entendimento comum, levando em conta outros, como o de Harvard. Enquanto o que seriam os princípios e fases mais comuns que aparecem em todo tipo de negociação. Muitas vezes, o que chamamos de fase pode se tornar algo mais simples ou complexo. Ser omitido ou assumir uma importância maior ao longo do processo. Pela descoberta de novas informações, necessidades pessoais ou do mercado, sazonalidade quanto àquela demanda, prazo de entrega, um pouco de tudo pode impactar uma negociação. Por isso, independente do modelo que conheça, que pode até ser um autoral, que tenha nascido da experiência de uma organização ou empresa, saiba que o nosso é uma tentativa tanto quanto uma forma de explorar os pontos mais críticos de uma negociação, com princípios de fácil identificação e aplicação, como nossos principais critérios, para que em pouco tempo, após entendê-los, já possa ser utilizado esse novo conhecimento, dentro do seu contexto e conforme suas habilidades. Voltando à questão da preparação, pense nela como um assunto de importância, porque muitos se esquecem que já nessa parte, definimos o que é importante para nós. Tentamos saber a razão do outro e sua disposição a negociar, bem como os nossos limites e flexibilidade para decidir fechar o negócio ou deixar de lado totalmente. E, lembre bem disso, é importante saber quando deve abrir mão de negociar. Muitos acham que, por já estarem negociando, tem como que uma obrigação para não decepcionar a outra parte. E isso é algo desastroso. Não passa de um receio bobo que te faz aceitar condições ruins. Não escute esse pensamento. Ser legal e bonzinho no mundo dos negócios, muitas vezes, é ser a parte frágil e fraca, porque vai acabar cedendo para os seus próprios direitos, para ficar bem, entre aspas, e os seus objetivos. Desde o início da sua preparação, pense nos objetivos que possuem. Eles são o guia orientador para ser paciente, investir, dar o braço a torcer quando necessário ou abandonar algo que não te levará a realizar esse mesmo objetivo ou objetivos. Toda negociação leva a uma troca de oportunidades e valores, de construção de algum tipo de relação. Não negocie algo que seja simplesmente desvantajoso, improdutivo ou até abusivo. A chave da boa preparação está tanto no tempo quanto na informação que você possui. Por isso, alguns têm como estratégia tirar o tempo de pensar do outro lado envolvido, ou então buscam não demonstrar toda a sua intenção, mesmo porque não querem que os outros tirem as oportunidades e benefícios que enxergam. Então, saibam montar os seus roteiros e estratégias. E aí Sous-titrage Société Radio-Canada